Animais que podem ser adotados no Brasil. A lista PET é pouco divulgada no Brasil. Assim sendo, cada estado fica responsável por discorrer sobre a fauna silvestre. Ferret. Esse mustelídeo é um dos poucos mamíferos carnívoros permitidos pelo Ibama. Um furão doméstico de origem norte-americana. Por isso pode ser mais caro devido aos custos de importação. Cacatua. Entre os pássaros, a cacatua é o mais visado. É uma ave cara que muitas vezes é substituída por canários e calopsitas. Jiboia. Muitas cobras sem veneno podem ser domesticadas no Brasil. As jiboias podem viver 30 anos e alcançar 3 metros, o que leva muitas pessoas a escolher a cobra do milho nessa ocasião. Iguana. Esses répteis podem alcançar 2 metros e são muito comuns no Caribe. Iguanas não são perigosas, mas sua cauda, papada e crista, podem causar pesadelos nas crianças. Sagui. Esse é um primata brasileiro. Sua criação exige um rigoroso manejo sanitário. Os saguis são carentes e medrosos, e quando filhotes ficarão presos ao seu criador. Para manter o calor corporal.